Então, Tati, fala alguma coisa antes que eu me ceda. O que eu acho é o seguinte, eu acho que é justamente por isso o tema de hoje, eu acho que está na hora da gente, que é de esquerda, querendo ou não, nós estamos aqui numa pequena bolha, nós não temos 900 mil pessoas e milhares de pensamentos divergentes aqui. Eu acho que toda essa discussão que, de alguma maneira, a gente já está fazendo internamente, de bastidores, a respeito dos riscos que a gente corre com essa superexposição. A gente está num momento muito peculiar, não só no Brasil, acho que é muito genérico isso, em que existe uma vigilância constante sobre os discursos, o que eu acho que, por um lado, é bom, evita você ter pessoas absolutamente destemperadas, como o nosso presidente da república e tal, falando qualquer coisa. Eu acho que tem que ter um cuidado aí quando você é uma pessoa pública. Mas, por outro lado, parece que existe um decálogo, sabe, uns 10 mandamentos, que, na verdade, nem sei quantos mandamentos são, de o que pode e o que não pode cedir. E, na verdade, nunca vem acompanhado de uma atitude, um ato de diálogo, de conversa, de mostrar por que aquilo deve ou não deve, pode ou não pode ser dito. Então, em alguns temas mais espinhosos, e cada vez mais existem mais temas espinhosos... E quando não existe o tema espinhoso, a pessoa tira do sovaco um tema espinhoso também, tá? Porque é isso também. Desculpa falar. Hoje eu estou virada no cocô. Não pode falar que... Olha, eu prefiro pintar o cabelo, não gosto do cabelo grisalho. Ah, porque você está sendo... Etarista. Você não está valorizando, você está cagando regras sobre beleza, etc. Quer dizer, as coisas que são, muitas vezes, da ordem das nossas singularidades, dos nossos gostos, etc. Porque é um terreno lamacento. Porque, afinal, o meu gosto é formado pelo quê? De onde veio? Por que eu gosto disso? Por que eu não gosto daquilo, etc. Mas, assim, tem alguns momentos que a coisa extrapola de tal maneira, e me parece que o problema não é apontar que aquele discurso, eventualmente, está sendo etarista, ou está sendo LGBTfóbico. O problema é você simplesmente ter a sua possibilidade, inclusive, de aprender com esse discurso, absolutamente destroçada, porque este outro lado, o da lacração, o das pessoas que vão lá, e como se fossem santos, anjos, absolutamente com uma biografia ilibada, que nunca vacilaram, nunca erraram, são perfeitos. Vão lá, apontam o dedo para você, e falam, porque você é isso, você é aquilo, aquilo, numa manifestação muito clara de autoritarismo. Por isso o título da Live é antipedagógico. Ou seja, se nós queremos, nós da esquerda, queremos transformação, nós temos que ter o mínimo de confiança na possibilidade que as outras pessoas têm de olharem para os próprios erros, de falarem, putz, não foi bem assim, isso não é passar pano, sabe? Isso é o que a gente fala de volta para a base, sabe? Conversa, ouve. Não é enfiar o dedo na cara e falar, tá cancelado, você não presta, você é o demônio, você tá traindo o movimento, você é lixo, você, você, você. E assim, sem falar, olha, achei inadequado isso que você falou por causa de tal, tal e tal. Porque se é um bolsominion vindo me falar alguma coisa, ok, eu tô esperando o ataque. O que eu acho é que a gente, a gente tá num, numa situação em que o meu medo, eu vou falar honestamente pra você, uma coisa que nós já conversamos e você, creio, que compartilha disso pra mim. Eu tenho mais medo dos ataques da esquerda, ou seja, das pessoas que estão aqui apoiando e que tem o mesmo horizonte, o mesmo sonho, os mesmos desejos de futuro, eu tenho mais medo do ataque que vem desses próximos do que da direita. A direita é meu inimigo mesmo. Tudo bem, né? Meu adversário. Eu tô disputando com ele. Eu não tô disputando com você aqui do lado, entendeu? A Mare Bussi, tá aqui, ó. Fica de chancelador do clubinho. Sabe? É isso. Você pode. Olha, você é digno da esquerda. Por isso que a gente toma essas rasteiras filha da mãe, depois, quando pega alguém da esquerda fazendo bobagem. Porque a gente tem a imagem de virgens impolutas, sabe? De santos, de anjos, de mártires, de gente sem passado, sem história, sem processo e sem futuro. É alguém que tá, é um ser humano que deve estar pronto, deve estar acabado, e isso não é humano. Entende? Isso é uma máquina, um robozão. a gente tá virando uma espécie de robôs e máquinas autodestrutivas, e isso tem sido nocivo pra todo tipo de construção de projeto e de diálogo, e de fato transformar e convencer as pessoas de que, olha, de repente esse caminho que você tá seguindo da sua argumentação não tá bom, isso não tá legal, isso... Olha, vamos repensar e ter esta paciência, porque a gente precisa disso, se quiser de fato transformar o pensamento das pessoas, senão não vai dar, senão é só tapa na cara, tapa na cara, cancelamento, 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 e no final vai estar meia dúzia de gente falsa, porque não existe esse ser humano impoluto que não erra, que não vacila, que não aprende, dialogando no Twitter, sabe? Sabe? Tchau.